Tudo bem não ser perfeito. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária número 87. Eu vou trazer aqui esse assunto para quem é perfeccionista aprender a lidar um pouquinho melhor com isso. E muitas pessoas sofrem desse mal de querer ser perfeito e se culpar muito por não sair do jeito que as expectativas que a própria pessoa criou. E eu queria deixar um recado antes rápido. Se você quer um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado, mais longo, eu queria te convidar para entrar no meu grupo do Telegram. É só clicar no link da descrição desse podcast. E lá também, hoje mesmo, eu compartilhei um áudio mais longo sobre raiva, contando um pouco da minha experiência, o que a gente pode fazer para lidar com a raiva. Também vou falar sobre mente acelerada, sobre ansiedade, sobre todas essas questões que a gente tem bem uma dificuldade em lidar. Então, vamos lá para o nosso conteúdo do podcast de hoje. Eu vou tirar esse trecho que eu vou ler agora. É do livro Autocompaixão, Pare de se Torturar e Deixe a Insegurança para Trás. Se você tiver interesse nesse livro, você vai no Instagram, arroba livros.sobrebudismo e pede para, fala que você ouviu o podcast, que você queria saber um pouco mais sobre esse livro aqui, como você pode comprá-lo. Então, vamos lá. Ele começa assim. Aí aqui tem uma abreviação, ER. Aí ela fala assim, eu não sei o que significa. ER, com licença. Deve haver algum erro. Eu me inscrevi para o plano Tudo Sairia a Mil Maravilhas até o dia em que eu morrer. Posso falar com o gerente, por favor? É um absurdo. Ainda assim, a maioria de nós age como se algo estivesse completamente errado. Quando falhamos ou quando a vida toma um rumo indesejado ou inesperado. Então, eu não sei se você se identifica com isso. Eu gostaria de contar uma história. Quando eu trabalhava em uma agência de web, publicitária, enfim, trabalhava com websites. E aí, eu sempre queria fazer as coisas assim, perfeitamente. Então, eu acabei criando o mau hábito de criar projetos que eram perfeitos. E aí, trabalhando nessa empresa, eu passei a fazer alguns projetos pessoais. E eu, às vezes, passava meses e meses querendo que esse projeto fosse perfeito. E eu ficava assim, ah, não, tem que mexer nisso daqui, tem que mudar isso aqui. Aí terminava. Não, mas eu acho que é bom melhorar tal parte. E nunca lançava. E aí, quando eu pretendia lançar, já tinha se passado seis meses no meu próprio projeto. Um site sobre alguma ideia, sobre alguma coisa. E aí, quando eu colocava aquilo no ar, já não fazia mais sentido aquilo que eu estava fazendo. Eu não sei se você é um pouco assim também. Você procura fazer algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que querem fazer exercício. Aí, se ela não tiver o tênis X, a roupa Y, se ela não conseguir fazer naquele tempo que ela se propôs. Então, ela cria um monte de expectativas para fazer alguma coisa, independente do que seja. Um projeto pessoal, exercício, se alimentar, mudar de trabalho. Não importa o que na sua vida você vai fazer. E aí, a pessoa gera um monte de expectativa que deveria ser do jeito A ou B. E quando aquilo não sai daquele jeito, a pessoa sofre. Então, todos nós, provavelmente, já passamos por isso. Alguns em um grau maior, outros menor. Então, o que você poderia fazer para aprender a lidar um pouco mais, para não tentar ser perfeito? Porque a perfeição, ela vem com a questão da expectativa muito alta. É uma expectativa exacerbada. Sobre querer que as coisas saiam como você planejou. E a vida não é assim que funciona. Isso aí está mais para pessoas um pouco mimadas mesmo. Que querem que tudo saia do jeito que a pessoa quer. Eu acho que você conhece alguém assim. Ou até você mesmo que está ouvindo pode ser assim. Eu também fui já bastante em um grau maior desse jeito. Que eu queria que as coisas saíssem do jeito que eu queria. E não é assim que funciona. E aí, como é que eu aprendi? Comecei a aprender a lidar. Reduzindo um pouco as expectativas. Então, se você já começa com as expectativas um pouco menores do que você imaginou. Então, você vai começar alguma coisa. Começa de onde você está. Com o que você tem. Teve um tempo que eu queria comprar um gravador profissional. Perdão. Aqui para o podcast. E aí, eu acabei encontrando uma outra forma. Uma outra solução. Porque eu queria que saísse o áudio e saísse perfeito. Só que naquele momento eu não podia comprar um gravador. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer com o que eu tenho. E aí, conforme as coisas forem fluindo mais. Aí sim, eu posso pensar em comprar um gravador profissional. Mas agora não tem necessidade de fazer um investimento assim. Faz com o que você tem agora. Então, você quer fazer um exercício? Faz com o tênis que você tem em casa. Depois você... Se a coisa fluir mesmo. Se você tiver consistência no que você está fazendo. Aí você investe em um tênis. Compra a roupa que você gostaria. E também as coisas não se resumem só a comprar. Para poder fazer o que você quer. Faça com o que você tiver. Se não tiver, é aquilo. A gente dá muitas desculpas. Ah, eu não vou fazer isso. Por que está faltando isso? Eu não vou fazer isso. Porque o meu amigo não vai comigo. Eu não vou fazer isso. Porque a minha amiga falou que ia. Agora ela não foi. Então, a gente começa a criar um monte de desculpas. E procurar culpados. Então, essa coisa do perfeccionismo. Você vai lidar quando você diminuir um pouco as suas expectativas. Começar as coisas do ponto que você está. Para você poder começar. E aí, conforme você vai caminhando. Aquilo vai fluindo naturalmente. Vai te dando gosto. Você vai ficando consistente naquilo. Fazendo um pouco de cada vez. E você vai melhorando. Gradativamente. E aí, você pode estar se perguntando. Poxa, mas é um podcast que fala sobre o que é? Budismo? Isso aqui é? O que é? Não. Esse é um podcast que vai falar sobre temas para iluminar o nosso dia. Não necessariamente budista. Porque se fosse só budista, seria podcast sobre budismo. Mas eu criei de propósito. Podcast iluminação diária para ser um pouco mais amplo. Porque eu posso falar dos ensinamentos diretamente. Posso pegar um ensinamento, assim, de um mestre budista. Um ensinamento que fala sobre um tema do budismo. Como eu posso pegar outros temas que podem iluminar o nosso dia. Para a gente, aos pouquinhos, se tornando um ser mais consciente. Mais feliz. Internamente. Que consegue lidar com as coisas que acontecem dentro da gente. Esse é o ponto desse podcast. E ajudar a gente a ser um pouquinho menos perfeccionista. Diminuir nossas expectativas. Nos faz um ser humano um pouco melhor. Então, por isso que eu resolvi falar desse tema aqui. É um tema que eu acredito que pode ajudar a maioria de vocês. E aí, volto a repetir. Se você quiser um conteúdo um pouco mais aprofundado. Que você clique no link da descrição aqui. E entre no Telegram do Sobre o Budismo. Que aí lá eu estou postando diariamente áudios. Um pouco mais longos sobre vários temas. E tem como conversar melhor com as pessoas. Porque é pelo chat. Às vezes a pessoa quer falar. Ela manda uma mensagem privada. Então, é uma forma legal de se comunicar. E de eu gerar valor para você. De eu te ajudar de uma forma um pouco mais profunda também. Diariamente. Então, se você tiver interesse. Em dar esse passinho a mais. Para você receber um conteúdo. Que vai te ajudar com raiva. Com a sua mente. Mente acelerada. Da ansiedade. Esses temas tão difíceis. Que a gente precisa aprender um pouco. A lidar com a nossa mente. E se você ouve pelo SoundCloud. iTunes Store. Ou Spotify. Para você deixar uma avaliação. Deixar um comentário. Seguir. Compartilhar com uma pessoa. Que você acha que esse conteúdo valeria a pena. Que iria ajudar essa pessoa. Porque é muito importante. No iTunes Store também. Se você quiser deixar uma avaliação. Deixar um comentário. Isso vai ajudar esse podcast a crescer. Então, gratidão. Até o nosso próximo podcast. Iluminação Diária.